Os protestos são justos. Nós sabemos que o mercado regula o preço. É assim desde que nós conhecemos as trocas, começou as trocas no mundo. Quanto maior a oferta, menor o preço, quanto maior a demanda, maior o preço. Só que quando o governo interfere na ação normal do mercado, ele pode tanto agir para o bem quanto para o mal. Ora, nós vivemos esse ano a maior safra agrícola dos últimos tempos, que a gente tem notícia. Cebola, os nossos 13 mil pequenos agricultores, e a grande maioria na nossa região do Alto Vale do Itajaí, num cultivo de 21 mil hectares, estamos colhendo mais de 580 mil toneladas de cebola. E não é justo que a dona de casa vá ao mercado, pague de 1,50 a 2 reais o quilo da cebola, e o nosso agricultor recebendo 50 centavos no campo, e que não cobre o seu custo de produção. Ora, não é o momento da colheita de safra, deputado Maurício Scudillac, do governo autorizar a importação de cebola da Holanda. lá da velha Europa, para fazer com que o preço da safra colhida aqui em Santa Catarina despenque, e os agricultores amarguem um prejuízo tão grande. Então, isso é uma insensatez. Eu quero propor, inclusive, nessa casa, a gente fazer uma moção para a nossa bancada federal, para que eles passem a gestionar o nosso governo, a Secretaria da Agricultura, o que já aconteceu com o alho. O alho, nós tínhamos o mesmo problema. Se elevou a taxa de importação para 35%. Já é uma medida protetiva, porque quando você não tem controle regulatório do mercado, alguma coisa você deve fazer, principalmente de uma cultura como a cebola, que praticamente o cultivo é predominante na agricultura familiar, em pequenas propriedades, que é o modelo econômico de Santa Catarina.